Muitas vezes ficamos irritados com as pessoas que amamos, né? E a gente acha que está certo, não é assim? Pessoas que a gente gosta muito, é ficar com raiva, ficar bravo, porque não estão atendendo aquilo que nós achamos que elas deveriam ser. Veja, a mudança é muito pequena, se eu realmente amo essa pessoa, eu sou capaz de aceitá-la assim como é. E este aceitar assim como é neste momento não é fixo, não é congelado. Este ser humano, assim como você, está se transformando. E somos uma transformação, um movimento constante de mudanças. Mas na hora que eu luto contra aquilo que está acontecendo e como este ser humano está se manifestando, eu congelo uma situação. A ideia é que você não congele. A raiva, o frio que pode aparecer quente, ele não é quente. A raiva, a ira. Embora pareça que esquenta o nosso corpo, que a nossa respiração fica alterada, que o diafragma fica contraído, você pode trabalhar com uma respiração consciente. Apenas observe, nossa, isto me irritou. E como um bom cientista, pense que interessante. Como é que eu respiro conscientemente e percebo que cada emoção que eu sinto não é fixa, não é permanente. E permito que a irritação se vá, sem que eu manifeste, sem que eu brigue, sem que eu crie uma situação desagradável. E num momento adequado, eu vou me manifestar para que as causas e condições desta irritação possam ser transformadas. A ira existe, a raiva existe, faz parte do nosso ser humano, da nossa mente. Ela pode ser usada de forma adequada. Ou pode controlar você e você perder tudo aquilo que você gostaria de ter. Então, compreenda, entenda e use de forma adequada. Como? Zazen. Música Música Música